Pedro Celaro Neto era o principal suspeito de ter sequestrado o pequeno Miguel de apenas dois anos. Mas após algumas horas de investigação, a polícia descobriu que o rapto do menino não passava de uma armação para incriminar Pedro. Os responsáveis pela farsa foram a mãe de Miguel, a ex-esposa de Pedro e o atual marido dela. Segundo Pedro, essa não foi a primeira vez que ele foi acusado pelas mulheres injustamente. Em 2021, ele foi preso depois que a ex-esposa, que é tia de Miguel, o denunciou por uma suposta tentativa de atropelamento. O suposto atropelamento aconteceu na frente da minha casa, porque ela ia entregar o meu filho para mim, porque quem visitava era ela. Eu parei o carro na frente da minha casa para minha mãe descer e eu iria sair para ela encostar o carro dela e desembarcar o meu filho. Só que quando eu tirei meu carro na frente da minha casa, eles jogaram o carro para cima de mim. Foi aí que ela alegou para a polícia que eu tinha tentado atropelar ela. Pedro e a ex-esposa foram casados por cinco anos e tiveram um filho. Na época, a guarda da criança era do pai. Após a prisão, ele perdeu a guarda do filho. E relata que a mãe do menino fez diversas ocorrências contra ele na tentativa de impedi-lo de ver a criança. Qual é a tua relação com a tua ex-cunhada, no caso a mãe do menino que não foi sequestrado? Em que momento ela também passou a estar envolvida nesses conflitos familiares com a tua ex-esposa? Eu não tenho relação nenhuma, nunca tive relação com ela. O meu último contato com ela foi em 2018. No dia em que o falso sequestro foi comunicado à polícia, Pedro estava no trabalho. Ele havia saído da cadeia um dia antes. O motivo da prisão foi uma denúncia feita pela ex-cunhada dele, alegando que o homem havia mandado sequestrá-la. Além disso, a mulher fez outro boletim de ocorrência em que relata uma tentativa de estupro. Pedro diz que nada disso aconteceu e que todas as tentativas de incriminá-lo são para afastá-lo do filho. Ela fez uma ocorrência falsa. Ela submeteu o meu filho aí no Hospital Presidente Vargas. Fazia um laudo, não sei se é verdade ou não, de que ele teria sofrido abuso da minha parte. Isso nunca ocorreu. Justamente para me prejudicar nas visitas. Tanto que o laudo que ela fez, o Ministério Público deu um parecer e suspendeu as minhas visitas. Até então, faz mais de... Isso ocorreu em 2022, esse falso estupro, né? E agora, setembro desse ano, fechou um ano que eu não vejo meu filho. E esse laudo do Presidente Vargas diz o que nesse laudo? Não diz nada, porque quem fez o laudo depois foi o IGP e deu o laudo inconclusivo, onde nada foi constado. O advogado de Pedro relata que o conflito entre seu cliente e a ex-esposa já dura cerca de dois anos. E defende que Pedro nunca cometeu nenhum dos crimes relatados pela mulher ou pela irmã dela, mãe do menino falsamente sequestrado. O Ministério Público deu um parecer pedindo praticamente que todos esses feitos, esses processos de ocorrência sejam arquivados contra o Pedro. Então, a princípio, graças a Deus, está sendo feita a justiça. Os três acusados de forjarem o falso sequestro foram presos em flagrante por denunciação caluniosa e por associação criminosa. As crianças, o Miguel, de dois anos, e o filho de Pedro, que tem seis anos, ficaram sob responsabilidade da avó materna. A polícia acredita que toda a ação criminosa tem como motivação uma tentativa de alienação parental. Era prejudicar esse homem. Tudo isso está acontecendo, acreditamos nós, por causa de uma alienação parental. Então, a polícia, o Estado, a segurança pública foi utilizada, usada para orquestrar essa alienação parental. O caso segue sendo investigado para esclarecer se há mais pessoas envolvidas e verificar se as ocorrências feitas pela ex-esposa de Pedro e pela ex-cunhada são fatos que realmente ocorreram ou foram forjados. Eu quero que a justiça seja feita, quero que meu nome seja limpo por essas falsas ocorrências, porque isso me prejudica, inclusive no trabalho. Eu estou arriscando a perder minha credencial do aeroporto, por causa dessas falsas ocorrências, e tem que ter nome limpo. Então, eu quero que a justiça seja feita e que eu saia vitorioso. E que eu possa ficar com meu filho. E que eu possa ficar com meu filho. É o que eu mais quero.